Meu amigo, ele é igualzinho A naba do nariz que o homem tem Essa é porque é sério, todo sério tem nariz grande Ah, tá É pra cheirar o teu cu fedido a merda, desculpa Espera que a gente cai e morra já Só pra não ter que colocar esse vídeo Não, não Já chega no golf, cara O cara falava era daquela que eu vou pegar no golf Foi no golf? Foi, quanto foi que ele falou Quanto mais tu ri, quanto mais eu dou meu cu É foda, cara Quanto mais, como é que é? Quanto mais ele ri Mais você dá o cu O Becker falou, quanto mais eu ri, quanto mais eu dou meu cu Falando em golf Eu vi um vídeo de um cara, que ele era profissional E daí ele tava no campeonato E ele tava puto Que tinha uma mulher na plateia imitando Abelha E daí ele achou que primeiro era na vida real Tipo ali do ladinho dele Era uma abelha de verdade E ele ficava batendo assim nas orelhas e tal Tentando tirar a abelha Aí quando ele entendeu que era alguém Ah, que isso que caiu alguém junto comigo aqui Vou tacar banana no cara Tem que pegar uma caça, Bacon Peguei, tem cara aqui E aí, cara, como é que tá aí? Continua com uma banana só Aí, agora tem uma banana e uma moita Ah, a arma é ruim de perto e ruim de longe E ruim abrindo mira Ruim no, 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 no No hipfire E aí Tá fazendo a escração em direção Tá vendo a escração em direção Veio muito medo Vamos simbar que eu tô com duas SMG Você tem um? Você tem um que abrir o chute do outro e morrer para o outro de trás. Agora vocês estão dependendo de mim. Agora é dependendo do mano rica. Eu estou no nível 6, estou no nível 4. Está aparecendo no nível 5 para mim. Vamos embora. Vamos embora. É rapaz. Ricardo, o que você acha do Berenham? Berenham? Não, é porque você não conhece o Nicola Barolo. Eu estou mandando um saco para mim. Faz tempo que eu falo tudo. Você está jogando F1AV. F1AV? Eu errei do F1 né? Não tem como. Não é XP não? Nem existe mais isso ai. Ah, está aqui. Não cara, volta lá na FIBA. Ahn... Ahn... Não é que eu tenho um bagulho aqui. F1AV, F1AV, F1AV. É. É 6 do Berenham. Pegaram a... A bala para o golpe. Não, pegaram o bagulho aqui. Ahn... 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 Mata ai. Ahn... Ahn... Não sei como é que o cara sabia que eu estava lá, mas tudo bem. Caralho, vai os três voltar se tomasse um frango só para falar viu? Temos razão agora por ter contratado um moleque. Não, não. É que vocês já tinham o John. Esse que é o foda. Foi embora agora, tá. Beleza. Mas... Já tinha o John. Não, terceiro amarelo. O cara chegou tomando amarelo já. Ele e o mercado somam 15 amarelos já. Que foi? Caralho caçado também. Não é que eu mostrei o caralho, foda-se. Tem 6 jogos, 20 cartão. Um gol. E um frango. Um gol como? Quanto é que tu tá de dinheiro aí, Xablau? Ahn, segunda vez me pergunta isso, cara. Ahn, eu quero saber como é que tu tá administrando aí. Você quer comparar o meu do cachê? Não, e eu... Agora a gente não vai poder xingar o Wesley. Quer dizer, dá pra xingar ainda, mas... Não vai ser... Como assim que não dá? Ele arranjou emprego. Eu consigo emprego pra ele, né? É diferente. Ele que é foda. Ele não arranja nada. O cara arranja emprego pros outros agora. E emprego nem nada. Pra ele não. Peraí. E daí ele foi lá assinar os seus papéis. Foi assinar lá os papéis e tal. Tipo, de admissão. Aí só falta fazer o exame agora. E daí eu falei pra ele, cara, por favor, administra o teu dinheiro totalmente ao contrário do jeito que tu administra o do Fortnite, por favor. Não, ele foda. Se não... Já tá vendo que alguém vai ficar me pedindo coisa. O cara vai falir no primeiro e no primeiro salário. É... Foda. É porque não tem nem como falir antes, né? É ruivo, né? Não tem como. O que isso tem a ver, cara? Minha mãe era ruiva também, pô. Vai comprar o Leston. Ele disse que aqui ia faltar o nosso cabelo, velho. Quem? O ruivo. Porra. Tiraram aquela merda de arma do Amorim, né? Mas você queria ela ainda aqui? Não, não sei. Sinceramente, eu não sei mais. Tá vendo aí, cara? Nessa altura do campeonato. É, aquela pelo menos eu sabia que... Ela daria uma boa SMG. Porra. Uns 40 balas, fi. Uma delas eu ia acertar o cara. Amorim, eu já não sabia jogar com a dele. Imagina com as outras que eu não sabia. Boa! Por isso que o cara não vem jogar com a gente. Olha o tipo. É que, tipo... Não tenho uma opinião formada Justamente pelo fato de ele ter tirado Tanto uma ruim quanto uma boa. Mas é que a gente achava. Tinha uma parcela que achava a outra boa, né? É, só tu que não achava, na verdade. Não, tipo... Tinha uma parcela que achava a... A do Amorim boa. Pô... Aonde? Ah, claro que tinha onde os pro-player eram bons, cara. Ah, mas daí tu tá pegando uma minoria, né? A gente não joga nem perto do que os caras jogam. Não, é porque eu ia falar, tipo assim... Chava o Amorim bom, cara. A Epic teria percebido que a arma era ruim E teria tirado. Mas daí não fazia sentido com a MK Porque a MK era boa. Aí sentirei sentido Daria um sentido contrário pra ela. É, não... Não, eu entendo. Tipo, eles quiseram renovar o jogo. Tá certo, pô. O jogo é deles. Dizem que eles podem fazer o que quiser. Cheguei a 1K. É que eles nunca deixariam duas armas muito iguais boas, tá ligado? Sim, sim. Mas a MK junto com essa arma aí, porra. Ela parece ser uma arma boa. Só não tem controle pra isso. E quando tiver, vai reclamar porque, né? Que isso. Função é reclamar. Trancar o jogo do cara porque o cara joga com dois. Tô com 1.559, Xablon. Vamos embora que eu tô com 736. Eu jurava que ele ia falar. Tô com 220, gurizada. Vamo pra cima. Também não é bagunça, né? Troca o SMG de combate roxo pra qualquer fuzil decente. Eu aceito esse SMG de combate. E o fuzil decente? É um cinza. Tá, tu me vim com aquele... Devolve! E o fuzil, Xablon? Fala aqui, fuzil. Olha o fuzil que ele me dá. Eu pedi o decente. Mas fica com aquela bosta que eu não precisava. Aí tu devolve, cara. Não. Eu não precisava daquilo. Olha aí, ó. Depois aí... Vai morrer? Vai falar que precisava, hein? É com a prefeitura. Não. É porque eu tava com a pistola SMG roxo. Então eu tinha que largar pior. Eu larguei a SMG e ficava precisava de um fuzil. Aí teu fuzil de volta aí, caralho. Que troca bosta, velho. No final de tudo eu saí perdendo. Não, é que enquanto tu tava perdendo, no final das contas, pra mim tava no lucro, entendeu? Só que a partir do momento que tu achou a arma que tu me deu, eu saí perdendo. Eu te dei algo por te dar, assim, sem ter nada em troca. O que é isso? Mas a vida não é assim. Vocês viram aonde? Tá fechando ou não? Tá longe pra caralho? Não, tamo com o bagulhinho. Não, porra. Essa serra, cara. Não tamo com o bagulhinho e só abre o mapa. Tá marcado não ainda o meio da serra. Pizza Pit. Cara, eles perderam como? Perderam... Porra. Tá achando que é McDonald's agora ou acha boa? Não, é que eu falei errado. Eles perderam a oportunidade boa de fechar uma parceria com a Pizza Hut. Daí botavam o carrinho da Pizza Hut com uma skin da Pizza Hut. E não Pizza Pit. Mas é que faz sentido por causa da personagem. O que? O nome dela é Pit Calabresa? Não. É... Pietro Lambretto. Cara, a... A... Em português. A Capurã... Como é que ele tá com... Ela tem o estilo dela. Como é que os caras não... Caralho. O Xablau começa a falar. Eu... Paro de ouvir. Tá longe, cara. Tô aqui do outro lado. Não tava não. Aqui ó. Eu aqui ó. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. No três todo mundo dá o pulinho. Um, dois, três. Ah, só eu que não consegui usar. O por... Todo é que vocês ficaram na minha frente. Ué, mas... Tu não falou onde a gente tinha aqui também, né? Eu nem sei porque a gente fez isso. É, foi pra ser, cara. Eu não gosto de usar a bolinha, né? A bolinha agora é água, Xablau. O que é que é que ficou? Caralho, Xablau. Tu precisa entender o que é amigo e o que é inimigo. É não, cara. É porque eu uso o efeito sonoro. Ele só aparece o efeito sonoro... Então, mas é que... Não tem fone não, caralho. É, tem um negócio chamado ouvido que é efeito sonoro também, cara. Não, mas normalmente o som dos inimigos eles são um pouquinho maior do que o dos amigos. Até acho estranho quando o cara pergunta tipo, ah, quem é que atirou, quem é que atirou? Porque eu, pelo menos eu consigo diferenciar. Mas ainda é de boa porque não, às vezes o cara não consegue. Não, quem que atirou muitas vezes é pra saber onde tá o cara mesmo. Ahn. Porque por exemplo... Não, achava que tu não sabia de onde tava vindo o tiro. Não, o teu por exemplo... O teu eu ouço duas vezes, cara. Eu ouço no jogo e ouço no teu retorno. Que isso? É, é verdade? Tanto que muitas vezes eu sei que vocês tão tretando só por causa do retorno. Caralho. E o teu... Eu tenho sniper. Tão vindo de carro ali. Nossa, é três carros, cara. Acho que tem medo. Dá, 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 dá. Vai dropar em mil? Deu. Fiz exatamente o que não era pra fazer agora que ela parou o carro. Fudeu. E eu não sei... Tô largando de barriga. Olha que filha da puta. Ah, tô aqui ainda. Vamos querer dropar em mil, dropar em mil já sabe que é a puta dele. Fudeu. 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 Tem um. Tem um. Tem um. Dei 105. Tem um tempo. Tem um tempo e me folo, né, cara? É impressionante. Ah, o cara tocou em mim, velho. Filha de uma puta. O final da minha aqui, por favor. Só agradeço. Tô, só tem mais um. Ah, tá em cima. Tá em cima, tá em cima. Desceu. Descendo. Ai, cadê as coisas aqui? Ah, tiraram o bagulho daqui. Não, ele sempre fica. Ele vai recuperar o... É. Ele vai pegar o cartão. Vai recuperar o que eu deitei lá em cima, cara. Ah, ele é a minha vida, Xabal. Não tem muito o que eu fazer, não. Caralho, a minha play era pegar e fuzar aquele bagulho pra ir embora. Ele não tem. Ainda bem que eu não morri por causa daquilo, mano. Ainda tem um bagulho pra hilar aqui, vai se fuder. Eu já tô do lado da... Da... É, eles estão com um a menos. Foda que não dá pra pedir pro bot hilar os caras. Dá. Eu acho que tem a ideia de te hilar. Tu morreu. É, eles estão... Eles estão no... No negócio aqui. Estão recuperando o amigo. Tá em dois juntos, cara. Foda-se. Aquele cara caiu. Vou tomar no cu. Acho que não é bagulho. Cai longe. No chão ali. No que? Ah, tá o Rockstar. Até que eu matei morrendo. Morri matando. Então, normal. Ainda tem a bolinha. Ainda tem o rifle do caos que eu... Não sou fã dele, mas nunca critiquei. A doze que... A fiada ainda tá ali. Então ainda tem a minha meta de doze. Eu vou cair lá atrás. A pistola tem uma bala a mais que a pistola normal. Então ela ainda é normal. Tipo, tem arma diferente, ruim. Só que as que eu costumava jogar ainda desiste. Então tá de boa. Eu ganhei uma hoje com o ruivo de tarde. Foi putaria total, mas... Foi uma só. Porque o resto a gente só tá tomando o cu e nem tamo tomando aqui. Não. A gente jogou uma bem. Cara... Tu e o Amorim pensam a mesma coisa. Por causa desse lugar novo, que é bem do lado dela. Tu e o Amorim pensam igual. Que quando eu ruivo esses dias de tarde e caímos aqui, ele ia voar lá pra ponta. É tipo, muito impidente. Aham. Ah, com todo respeito. Eu conheço mais aqui do que Bahia. Bahia eu acho uma bosta. Mas não é nem... Eu sempre gostei por causa da treta que tinha. Que era uma treta saudável. Hum. É, justamente por isso que eu... Era tipo caí em baluarte. Que eu não gosto. Baluarte é loucura. Aqui era uma tretinha saudável. Tipo, tinha no máximo um nego só. Sabe por que que eu não gosto? Quando eu comecei a jogar... Não era eu que dava call. A gente só caia aqui. A gente sempre caia aí. E eu sempre tomava no cu. Você quer tirar alguma coisa? Oi? Você quer tirar o alvo? Ah, é o bot que tá quebrando tudo aqui. Deixa eu contratar. Ele continua dando a 12? Ah, eu dropo agora pra desafiado. É você. É que no começo a gente caia bastante aqui. Porque quando a gente jogava pub, tinha um lugar só do pub que era... Que era putaria. Era tipo, sei lá, baluarte, tá ligado? Que se chamava bootcamp. Aí quando a gente não tinha nada pra fazer, tipo final de temporada e tal. Que nem meio que nem tem mais nada pra jogar. A gente caia bootcamp, matava todo mundo e quitava do jogo. Caia bootcamp, matava todo mundo e quitava do jogo. Ficava tipo, só fazendo isso daí. Então quando a gente começou a jogar, que era mais o Ruivo, acho que o Martinazo, nem tava jogando mais tanto. É, quando eu comecei a jogar, era eu, você, o Martinazo e o Chaudó. O Ruivo não jogava pra gente. Jogava. Quando eu comecei a jogar, não. Quando que jogava? Primeira sala personalizada, por exemplo, o Ruivo tava junto. Mas isso não foi no começo de quando eu comecei a jogar. Eu comecei a jogar numa temporada antes dessa. De a gente começar a jogar jogo diferente. Tanto que eu achava o Ruivo chato pra caralho, porque ele... É o que mudou muito. Mas ele ficava pegando em Sniper e ia com... como se fosse o Xablau agora. Toque de Sniper. Toque de Sniper. Esse dia eu tava xingando ele no meio do jogo. O Xablau tava junto. O que? Ele tava fazendo isso? Não. O que que ele falou, cara? Era uma partida que ele morreu... Tá, tava eu e o Xablau junto. Tipo, junto que nem tinha onde o Xablau tava. Tá, tá. Tipo assim, o Xablau tava um pouco mais perto do que ele tá agora. E a gente tava andando juntinho, sei lá, 10 metros e... de boa. Aí o Ruivo pegou, ele já tava jogando separado. Mas daí ele pegou e falou, ah, vou me separar aqui. Eu vou... Na verdade ele nem avisou. Ele só falou assim, ah... Tipo, ele avisou, mas não desse jeito. Ele disse que ia pegar o... matar o bot. Só que pra onde é que ele foi pra matar o bot? Ele foi pra... Mega Cidade. Sendo que o bot não tava em Mega Cidade. E ele tem essa deficiência de não saber onde tá o bot. Tipo, de se espantar, tipo, uai... O bot não tá em Mega Cidade. Só que tipo, se não tá em Mega Cidade... Se não tem no minimapo o bagulhinho, ele não tá lá. E daí ele... Se separou, foi pra Mega Cidade e morreu. Aí eu tiltei, porque ele se separou pra ir pegar o cartão. Ninguém foi com ele, porque não era Play. Não. E ele não conseguiu nem fazer o que ele queria fazer. Que era pegar o cartão. Porque o bot acho que tava lá perto de costas. Tá lá naquele fortezinho. Aí é foda. Ah... Não, doze rápida que tem agora é de perito. Ah, e a nova eu não sei. A nova... É lenta, é lenta. É quebra um tiro e pei, um tiro e pei. É isso aí. Pegar essa maleta aqui né. O Minecraft quando faz uma atualização via, que ela sempre faz né. Ela coloca uma doze rápida. Alguém já coloca ali. Caramba... Então, Xabla, mas acho que você se acostumou mal. Porque aquela doze que vocês gostavam... Tipo... Ela vem... Não sei se ela já tava no jogo antes, mas ela vem agora. Porque na temporada anterior dela também não tinha doze rápida. Tipo, rápida daquele jeito ali. A doze mais rápida que tinha, acho que era a do Caos. E não é aquela gorda que tu tá falando. Era uma outra que vendia até aqui. Onde eu tô aqui. Pra andar com o Bat. Sim, então. Tipo, não tinha doze igual aquela. O Bat é mesmo... O cara é pegar o Ali, viado. O Bat era a única. Bat, tá longe ou? Mas eu posso ter... É... É tua. Se não quiser vai ficar aí no gás também. Dá um tunel. Espero que não. Vou ter que começar a usar esse negócio aí, Xabla. A bolinha? Não. O... O guete. É. O guete é legalzinho. Gostei dele. Achei que ele demora um pouco pra recarregar, mas é a mesma coisa de algumas outras armas. Eu não curto muito esses negócios de locomoção que não seja... A teia. Até o arpão não me adaptei muito, mas talvez porque eu sou chato. Mas, porra... Tipo, tu não sabe onde vai cair direito. Cara, eu tô achando que esse Ali tá querendo pegar o... Ah, não tem mais bot aqui. Por que que tá piscando vermelho a mansão? Tão roubando as coisas que tem lá? Tão. Tão. Nossa, que efeitação melhor, né? A virada do bagulho tá lá no... É que é tipo um alarme geral. Pra todos os bots daí. Faz sentido. E tem um laser lá também, cara. Então eu não quero ir lá não. Os caras vão tá forte. E 300 metros aqui... Por exemplo, véi. Lá onde tá a mansão, lá tem a... A MK mítica. Tá no cofre. E esse bot aí, o que que ele dá? Então a MK ainda existe. Existe. Só que a mítica é só que você tem que pegar o cofre lá. Ah, mas... Pra mim qualquer coisa, a sério. E também tem a nova SMT. Ah, então o ruivo não tava certo. Pô, mas daí é um combo de informação cruzada. Vocês não se decidem. Eu vi que não tinha, mas... O Xabaco tá trazendo essa informação. Ó, essa 12 aqui, Xablau, era mais perto que a gente tinha da... Assist. Tambor. Da Tambor. Tipo, era... Era mais rápida. Pelo menos atualmente. Agora ela continua sendo mais rápida. Ele mostra todos os itens onde tá. Mas rápido é engraçado, cara. Beleza pra caralho. A sala de foto criativa, tá ligado? Do mapa. Eu fiquei sozinho, excepcionando os itens. Porque eles ficaram tão vindo. Espero que a caçada não seja eles. Que pariu. Tchau. Não. Não. Ah, se foder... Não tem nada. Tem um boteco lá pra matar. Lá, boteco lá na frente. Ah, tem um bolinho. Tem um bolinho. Aplicação esquerda. Eu vou rolar aqui na minha esquerda também. Ai, bote. Parece que eu tiro em ti, bote. Não vem assim em cima de mim. Os caras estão quase em cima da gente Aham, pega as teus coisas ali, Xablau Estão vindo aqui, fodeu Tem balinha ainda, Becker? Não, 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 o que eu finalizei aqui Talvez ainda falte um Boa Ah, caralho, primeira gente que a gente mata Primeira pessoa de verdade Tem um, tem um, tem um, tem um solto por aí Cara, tinha um que eu tinha visto aqui embaixo Nossa, sniper dourada, mas acho que eu também não sou louco de deixar, né? Não sou tão ruim assim Cadê o solto? Cadê o solto? Cara, tinha um que tava correndo atrás de mim, cara Eu deitei o da sniper, Becker Cara, eu deite Puta, vai fechar lá pra fontes Deixa eu até falar, Becker Tá aqui, tá aqui, tá aqui embaixo, comigo Subiu agora Pegou um foguete Matei Que cheira da puta Tem um de dourada aqui, Ricardo A gente matou o cara Lá embaixo Saudade dessa munição lá mais no paint, viado Você que não tinha Nas sniper? Nas, não, nas sniper Porque não tinha sniper Tem sniper silenciado aqui do lado, Becker Aqui pra esquerda Ah, eu tô com a douradinha aqui Não, burro Alguém com a sniper Ah, tá Ah, a gente tem chão pra chegar até a forma Ah, não, tá aqui, não, tamo aqui perto Aqui na frente já é Não, fontes é a próxima Ah, bot, não aguento uma ceifinha também Eu tô sem fuzil, então Se eu serem uns caras dele aí de frente Que eu tô de sniper 2 SMG É extremamente longe de ir perto Vocês pegaram suco, né Ah, eu do suco não Tomei um dano que eu não queria tomar É, no caso ninguém É muito fácil saber quando tu vai morrer de dano Tomar dano de queda É porque quando dá aquele barulhinho de que tu tá caindo, sabe Caralho, eu tomei um suco ou tu pegou, Xablau? Ah, eu tô com um aqui só Caralho, mané Ó, não sei se era pra mim Mas eu peguei o bagulho ali Que bagulho? Ah, não é de forma Ó, se era o suco não era Mas deixa que eu ia tomar Não, era o peixe Era um peixe Ah Tu que deixou Mas, cara, se tu dar um zoom agora Lá na mini cidade, na mega cidade Tu vê nitidamente as coisas Mini cidade Mini cidade Dá pra ver, tipo, nitidamente Não nitidamente Mas tem muito quadradinho Aí, é diferente Queimado? Hã? Caraca Quadrado queimado lá Com preto? É, tipo Lá é sombra Grafite? Boa, tem bastante detalhe Caralho, Ricardo Ricardo, Ricardo Ricardo, Ricardo Tijoleta, Ricardo Aqui, ó Na chave lá, ó Beijo Não sei se eu queria ver, mas Só um Tá ligado? Tá vindo aqui no chão Comigo Escondeu De mim De mim De mim Puta, Becker Não sei se você percebeu, eles salvaram perto de nós, tá? Eu vi Por isso que eu demorei pra chegar A SMG é bom Ela é boa Sem mira Ó Passaram aqui Passaram aqui Passaram aqui Dá pra dar mais uma chance pra ela Puta, sem mira Foi bem pra caralho Ela não dispersa tanto Quer tua arma roxa? Quer arma roxa? A tua Ah, não, tu tem chave Então tu consegue pegar Não, eu nem quero Cara rolando de PQD Eu acho que é dentro do Não, não, não Tá lá em cima, lá Tá, vocês não vão pegar essa pistola roxa, não? Não tô vendo Embaixo, porra Morre quem? Nossa, nossa Caminhado de baixo aí embaixo Tá, já tô vendo Eu dei dano nele Tá, os outros estão aqui atrás dos bambus Tamo tomando costa, tá? Tamo tomando costa Tamo mesmo? É, do morro Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Bora, bora Safe, né? A gente sabe onde é que é a próxima também Aí na próxima safe A vara aqui em Granja Aí na próxima safe, pessoal Próxima safe não Próxima dela E tem outro cara vindo de foguete também, Ricardo O mesmo foguete que eu, tá ligado? É, eu Parece o cara continua atirando na gente, cara Não, pega o cobre Aí, entixa, blau É, ali, ó Tá, vou tentar dar uma cair outra neles Caralho, velho É porque eu tomei meu suco do bim, velho Peguem atirando lá, velho Ah, tem um lá atrás da árvore lá É muito estranho ter uma sniper que não dá barulho, tipo Mas ele é boa Quer dizer, não matei ainda, não sei se ele é boa Tem uma sniper dourada, hein Mas ele não tá bom de pegar Não vai pegar, Becker? Não, não Já tô com um igual Fala aí, Becker Ah, a gente já foi embora Não, tô aqui junto, porra Tá até grumando na mesma casa É, eu peguei o shield aí, porra Valeu Deixa eu pensar, não tinha raciocinado Eu até tinha visto isso aí Que eufórico Pistola exórtica aqui com banana Aqui onde eu tô Grande banana Tá safe aqui, ó Tá safe lá nos caras, velho Já vamos pra próxima já, Fih Vamos pegar o Geyser Daí a gente cai lá E daí qualquer coisa usa o bagulho Cara, já foi Vem aqui pra esquerda, Becker Vem aqui pra esquerda, não vou pegar aqui É, direito eu vou É É Tipo, a gente com certeza não estaria aqui Se não tivesse esse bagulho do tempo Isso que é da hora Pra caralho Isso aqui é um Tira, tira embaixo, Fihabau Logo atrás de você Calma, calma Tô vendo eles Tá aqui, ó Aonde? Tem um Becker Boa PQD, PQD, PQD Olha pro alto Da esquerda Daqui é que nós tivamos tirando Caiu no bobo Caiu na ficha agora Aqui, ó Subiu Chegou lá Tá aqui Deve falar quando ele foi, tá? Tu for aviso Não, tô Bora, vamos pegar essa casa aqui Caralho Lá no lago tem um cara Aonde? No lago Pé de sniper Tem um bem na tua frente, Chabau Na minha direita ou na minha esquerda? Na tua frente Eu sei, então Direita ou esquerda pra eu olhar? Tanto faz Qualquer um Vai tomar no teu cu, rapá Ele matou Era um cara de sniper sozinho Ah, tava na direita Eu tava de frente na cavinha lá Eu tava perguntando Não quer ir pra lá? Bora Cara, eu vou e Cara, voando de foguete, tá? Sou eu, porra Ah, gameplay Eu preciso de coisa pra relar que não seja suco Porque eu não quero gastar É, mas tem um cara Eu nada quase morri ali O que você falou, Chabau? Tá com foguetão também? Sim, porra Ah, é porque eu tô acabando Tiro, 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 tiro Ah, é? Tira, tá Vou relar com isso aqui Se acharem shield em cima Ai, te f*** Ele não fez isso Ele voltou pra lá, não Não, essa aí tá aqui, cara Se chegar nessa Acho que tem que ir pra próxima Ah Ai, caramba de foguete lá Tá vendo? Não Aqui, vai cair aqui, ó Não tem nada de suquinho aí, Chabau Qualquer um pequeno Olha lá Olha, manetinho Onde é que tu deu pro suco? É atrás da árvore lá Daquela árvore que eu marquei Olha lá, olha lá Tá correndo Tem mais cara a fim de ter que ir pra cá, velho Agora é pra cá Alguém morreu no ar Aqui embaixo, Chabau Quebrei o shield Estou na casa Tomou muito suco Muito suco não, muito dano Tá na água Boa Boa Ah, eu preciso dar as coisas daquele cara Então eu tô indo pra ali E a gente precisa ir pra... Vai, 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 vai pro outro lado Vai pro outro lado, vai pro outro lado Tô me silenciada Fica esperto, Beck Do outro lado lá é onde? Deixa eu ver lá Eu não sei Tava silenciada, viado Eu tô indo pro outro lado Pra ficar esperto aí Não, tudo bem Mas é que eu não sei nem qual que é esse lado Como que eu vou saber qual que é o outro lado? Eu não sei nem qual é esse lado Foi bom Eu não sei nem o lado que a gente tá, cara Ih, tem um cara aqui junto comigo Olha aí, olha Então ele tá aí, cara de sniper Tá em cima do burro Desceu Escorregou, escorregou Tem outro cara ruxando nele Eu, né? Embaixo, Chabau Embaixo, Chabau Dois Ele tem um, Beck Nossa, nossa Vim aqui, Chabau Tá atrás de ti, por favor Ele não dá tempo de ele vir A safe tá literalmente nós Que bosta Bolinha, tem um bolinha Já tem um aí, cara Eu já tenho um cara aqui comigo Olha aí, Chabau Ajudou muito Cara Um tiro, um tiro, ele, Beck Um tiro Traz na perna com o Ricardo Olha, quem é que tá vivo aqui ainda? Puta, tão vindo Caralho Droga, se eu tivesse esperado Acho que essa aqui foi a nossa melhor partida Essa foi a que a gente jogou, né? Em qualquer condição, se nós terminar ganhando Eu não vi, sei lá Se eu tivesse esperado, cara Que bosta Tá bom Vou passar na casa do cacete Oh, 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 oh Você salva pra dar bandeira Fala, Beck Eu não faz nem a Síria, viado Que? Cara, tu não tá falando de Fortnite, cara Pulei errado aí, vai se foder Puta, pula aí, Chabau Pula aí, Chabau Pula aí, Chabau Não, eu consigo ir até lá, relaxa Puta, eu tô indo pra Bahia quebrado agora Eu tô indo no carreiro, eu tô indo no aberto aqui Caralho, cara É que eu achei que eu... Eu abri o manto e vi a trajetória do avião Só não vi a seta, tá ligado? E daí, se fosse ao contrário, faria sentido eu pular logo do começo, viu? Cai todo Pelo que daria pra ir até lá, mas ia demorar, só que... Ah, e o negócio caindo em cima Eu tô procurando essa aranha, porque eu tava caindo Aliás, eu tava vendo o manto e vi ali no meu mapa Minha irmã, Machabau A culpa é sua, Beck Sim, foi pra eu cair, né? Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, tem cara ali E tanto aqui, e tanto aqui, quebrando as coisas É bote Que ninguém, em sã consciência, quebra a porta Tendo uma porta do lado Ele quebrou a parede, no caso, né? É Que ninguém, em sã consciência, coloca duas portas uma do lado da outra também Tá verdade É, pra matar a bote, tiraram bem ele, excelente Também, bote não sabe nem mirar Dificuldade, hein, Beck Cara, vai ser muito da hora, o Rui vai trabalhar lá, que eu vou ir no mercado agora com gosto pra encher o saco dele Ah, ele foi, ele foi pro mercado? É, ele vai trabalhar mesmo no lugar que a Negona Que era no mercado, no caso, né? Isso É, que podia ser outro, mas é no mesmo Eu podia, eu já tinha falado, cara Foi a área, que engraçado É, perecíveis Ele vai ficar cuidando das validades Não, não, é Olha quem chegou, porra Como, caralho, eu não tava sentindo falta disso É o que salvou essa temporada nova É, hum Ele não entendendo nada Mas, resumindo Ele vai ficando experecíveis Vai ficar cuidando dos produtos de validade lá do desembalado Essas porra Do jeito que o Rui vai até o sal vai estragar Não, não, eu vejo assim, filho Cara, se eu chegar lá e tiver as coisas fora do lugar Tu vai apanhar de carne congelada Tu vai apanhar de... De cenoura e batendo no outro De bife, não Ele é só descongelado Ah, tu... Ah, tá É por isso que eu falei Ele vai apanhar de bife de... Mas tem cenoura congelada, porra Boa, boa É porque tu conseguiu voltar por cima É, que eu sou foda, porra Fala pra ele, Chagall O cara vai apanhar... Faz as coisas erradas Tu vai apanhar de... De como é que é aquele steakzinho de carne O cara vai apanhar de bife Bife empanado Tu vai apanhar de batata frita Vai apanhar de mac... Torvete Vai apanhar de tudo que é gelado Se eu chegar lá... Meu, eu vou te pedir... Um steakzinho de tilapia E se tu não souber o que é tilapia Eu vou falar pra gerente Vou falar pra fiscal E como a fiscal é nebona Esquece Essa aí é monopólio Interessante O cara bugando todas as coisas Olha o Israel O que é isso? Lewis, essa vai ficar triste já já A minha arma não existe mais no jogo Nem a tua Nem do quase de ninguém Nem de ninguém É O que tem é morte Porra, a morte tem pra caralho Principalmente a nossa Oito partida Oito partida Não, mas acho que umas cinco partidas Um segundo e Trinta e três Trigésimo terceiro lugar Trinta e três, estou Agora vou usar o amuleto da sorte Vamos ajudar uma hora É, mas o problema é que antes a gente sabia atirar, né? Olha a pergantinha Vocês assinaram o posto de batalha? O clube já assina direto É que eu não... Não, tô ligado Mas é que sim O clube já assina direto Eu nem lembrava do clube E eu já tava fazendo planos Tipo, tá, quando eu receber eu compro o passe Abri o Fortnite, o passe vem sozinho Opa Ele deu os skins grátis Do passe Não, tem uma skin Do passe anterior Eu não tinha resgatado As skins do Optimus Prime Da Rita Do Vorelli Ah, daí ele gastou todas as suas estrelas? Provavelmente Ah, interessante, pô Eu acho que nem existe isso não, pô Os primeiros temporadas eram estrela Então, mas é que às vezes ele gasta as estrelas que tu tinha Isso, ele gastou Mas como é que ele tem skin Não, mas ele tinha... Não, cara Eu não resgatei todas as coisas Eu não cheguei no... É como se antes de validar Pessoal, a gente tem que Distribuir todas essas estrelas Daí como ele tinha estrela Foi lá e pegou todas as skins Tudo que sobrou É, exatamente Ah, mas aí não continuou não fazendo sentido Porque eu ainda tinha estrela Quando acabou o passe Mas tu já tinha perdido todas as skins? Sim Então Então, eu não tinha... E o Rafa não Tá, mas então ele conseguiu tudo do passe passado, não desse? Sim Que isso? Ah tá, achei que era desse Eu sou, cara Não, fala tudo do passe, não especificar o qual? Mas ele falou que era do anterior É Eu não ouvi É Por exemplo, o Optimus Prime Eu recebi... Eu não... Eu não... Não gastei as mania pra pegar lá o... O Optimus Mas por que tu não tinha o passe ou por que tu não quis? Eu não quis Eu não queria Quer derrubar os negros, Xablock? Parabéns Parabéns Olha aí, Ricardo Eu nem tô perto de vocês Olha aqui, Ricardo Aqui, abre aqui Quem é que tá aqui? Como é o Becker que tá aqui? Olha aqui, Becker Tu acha que te tacou as bolinhas, ô corno? O Ricardo gosta de fazer isso também Olha aqui, ó Caralho, ele é muito aleatório, velho Nossa Eu nem ando com bolinha, cara Ele me manda merda Eu toco a bolinha com raiva Ele manda eu parar E ele acha que é o Ricardo Não, tá certo Eu que tô errado Pô, os caras... Tá sempre errado, né, Ricardo? Os caras tá aí embaixo O teu cofre, Zé Os caras foram embora, Xablock Eles estão aqui, corno Eles podem estar ali, ó Você jogou cara de corno agora, velho O corno tá, hein, cara Respeita a reputação da negocia Vou colocar até a maquininha aqui, ó Xablock Deixa eu te chamar de corno, cara Mas por que tu não desce lá embaixo, então? Cadê? Onde é que é a entrada dessa porra? Eu não sei, eu já saí daí, velho O que é que vai recluxar aí? Tem trocação aqui perto de mim Tô... O problema é que só tá eu aqui, né? Vai, Bacon Me segue, Bot Que pelo amor de Deus Daqui a pouco tu tá morto Caraca Cara, onde é que esses caras eles estão, velho? Marquei o teu chapéu Que estranho Eu já ouvi, já ouvi Achei o Xablock Não, eu não tô nem aí Eu tô vindo aqui de longe pra ver se eles vão ver pela água Ou vem pela trilha Eu tô aqui por perto Eu tô escutando o passe, mas eu não bora Então... Tá, eu acho que eles vão se movimentar agora Assinei o passe, pronto Não é possível que eles estão lá ainda, pelo amor de Deus Não passe, corre essa Assinei o passe Assinei o passe Então, então Já foi melhor, hein, Xablock Não, eles estão na água, então, por quê? Aquela beirola ali É a guarola da coisa Será que esse cara tá off? Quem é que usou o bagulho? Tá aqui dentro, Xablock Caralho, velho Eu tô sem locomotor Tem que chegar aí, calma aí Vai tomar no cu É só eu que me fodo, cara Puta que pariu, cara Alguém tem que se foder, né? Fodei com a visão deles, velho Que você acredita? Antes você do que eu Era só um? Voltou um urso Era só um, cara Quer dizer, aparentava que eles são Pelo menos eu morri por um só Aparentava, o cara tá comigo O cara tá invisível? O cara O cara tá ali na árvore, velho É o Manubil É o Manubil Nossa, olha a arma que ele me matou ainda É a minha arma? É difícil, Xablock A arma não existe Ele não te matou que é a minha arma Então A arma não existe Não, é que tem armas ruins Tem novas armas ruins agora Eu tô sem É o meta reverso Porra, Xablock Que mate é esse, cara? O cara me deu uma exata, ziado Isso tá só desgraça, viu, Amoras Não Não, e ele tava sozinho Isso que dá raiva Mas eu morri sem nem ver também Não deu o que eu Tinha de se esconder, não tinha nada O cara tava no raio do raio Ele vai correr um monte de tiro, velho Eu só preciso ter que ter que me gerar Achei que vocês iam estar jogando joguinhos especiais hoje Eu só pariu um, né? De jeito que tá desgraça só hoje Só pariu um? Só pariu um ninho A merda hoje Se quiser E agora pode também Tá só bagaceiro Eu quero ter tirado T Mas, né? É, um gostinho que também seria bom Não quero precisar pensar demais hoje Tem uma play, né, Becker? Cara, sinceramente Ah, safe da linha Tem uma play, tem uma play Não, é que se não tivesse a safe Se os nossos cartões tivessem dentro da safe Não teria não Porque o cara ia tá lá Sabe que eles são maníacos? Mas agora ele ficar lá tomando dano Aí, porra, aí tem que... Internar Se o cara tiver aqui Eu... Não, é maluquista Eu já quito Não, eu já quito Ah, não é possível Caraca, o cara deu três tiros e matou, Ricardo Aí é foda Foi esse cara que matou vocês? Foi